Fala pessoal, beleza? O Helio trazendo mais um vídeo pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão estar encontrando aí o núcleo pesado aí pra poder fazer o Mace aí no Minecraft 1.21 pessoal, pra fazer aquele novo machado que mata com apenas um hit. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que achar essa estrutura aqui, tem vídeo no canal, vou ver se eu deixo aqui nos cardzinhos também, vocês vão achar essa estrutura, certo pessoal? E aqui ó, como vocês podem ver, aqui vai nascer vários mobs, tá bom? Vou dar um game mod aqui, sobrevivência, tá vendo? Vai nascer ali uns mobs. E pessoal, vocês vão ter que matar esses mobs, certo pessoal? Vou dar um criativo, vou pegar aqui uma espada, certo? E vou estar matando esses mobs aqui pessoal, esses mobs aqui, e é interessante se você tiver aquela poção de mal presságio, tá bom pessoal? Você vai estar matando esses mobs, certo? Porque a gente precisa usar essa chave aqui pessoal, pra pegar esses itens aqui, tá vendo? Aqui pode sair vários itens, então eu vou precisar pegar aquela chave lá, e pra pegar aquela chave pessoal, vocês tem que matar aqui esse novo mob, certo? Vocês matam eles, aí pessoal, tá vendo? Assim que vocês matarem eles, vai dropar aí desses, desses daqui pessoal, vai dropar aí os itens, tá bom? No caso aí, é só vocês ir matando eles, certo? Pessoal, vocês vão ter que procurar esse normal aqui ó, que eu tô aqui ó, realmente eu fiz alguns testes e ele não dá certo, tá? Esse daqui ó, tá vendo ó, ele nunca vai dropar o mês, tá bom pessoal? Mas ele dropa vários itens bem legal mesmo, mas pra vocês conseguirem o mês, vocês vão ter que ter essa chave aqui, chave do desafio sombrio, que vocês conseguem também matando os bichos, só que você tem que tá com frasco sombrio, mata eles, e tem que ser esse daqui, tá vendo pessoal? Vocês tem que colocar a chave nesse daqui ó, tá vendo ó, caixa forte, esse daí ele tem a chave... E pessoal, vocês vão colocar aqui ó, a chave certo, a chave do desafio sombrio, que vocês conseguem matando né? Só você matar todos aí, que você consegue essa chave aqui, tá bom? Então, matou todos, colocou a chave aqui dentro, esse daqui pessoal, tem que ser exclusivamente esse daqui ó, tá vendo? Esse cofre aqui, vocês vão conseguir, no caso aí o novo item, só que é muito difícil mesmo de conseguir eles, então vocês vão ter que ficar aí esperando ele, certo pessoal? E até vocês conseguirem, beleza? E vocês podem ver, tem apenas um pessoal, é só um cofre, e tem aqui ó, mais um, vamos ver aqui, Olha aí pessoal, a maçã encantada dourada, cara, é muito raro ter aquela maçã ali mesmo, tá bom? Vocês vão ter que ir tentando aí, até vocês conseguirem, tá bom pessoal? Deixa eu ver se tem mais algum aqui, e agora pessoal, vocês tem que esperar aí meia hora pessoal, isso mesmo, meia hora, pra vocês conseguirem abrir ele de novo, E se eu pegar até um aqui pessoal, eu não consigo colocar do mesmo aqui, que eu tô no... Deixa eu excluir esse daqui, é, esse daqui ó, cofre, deixa eu ver, cofre, eu apaguei todos os cofres, vou tentar pegar um igual, ah não, tem mais um cofre aqui, Ah, eu vou tentar pegar um igual, esse pessoal ó, tá vendo? Eu não consigo pessoal, pegar um igualzinho esse daqui, certo? Não sei porquê, toda vez quando eu pego um daquele ali pessoal, vou excluir aqui ó, vou pegar um desse daqui, ele me dá um cofre convencional, ele me dá esse cofre aqui, tá vendo? Não sei porquê, olha lá, ele só me dá esse cofre aqui, e esse daqui só é de meia em meia hora pessoal, mas é através desse cofre, é através desse cofre que vocês vão conseguir aqui o novo item, certo pessoal? Eles vão dropar, eles tem que dropar esse item aqui pessoal, núcleo pesado, tá bom pessoal? Vocês vai ativar ele aqui, ele tem que dropar esse item aqui, tá bom? Esse item aqui e duas varas ativantes, vocês vão conseguir fazer aí, coloquei duas varas aqui pessoal, e mais o núcleo você consegue fazer aí, na verdade é só uma só, tá vendo ó, deixa eu... Vocês vão conseguir fazer a clava aí, tá bom pessoal? Muito simples e fácil, só que aquela questão, você tem que abrir esse daqui, ele demora muito tempo para ele ficar disponível, tá bom? Mas, eu espero que vocês tenham entendido aí pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí